Oi, eu sou o Oropodinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui, 1º de dezembro, finalmente Mês do Natal, férias, ano novo, gente, não tá aguentando mais E hoje nós vamos escapar aqui da casa da vovó, gente Olha pra cara da vovó, olha o que que aconteceu Ela não tá muito bem não, gente, olha o olho dela Não sei o que a vovó anda usando aí, não sei não E hoje nós vamos escapar então aqui da casa dela, porque ela tá malvada E ó, a casa dela tá toda decorada de Natal E gente, antes de tudo, antes de a gente escapar aqui Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da minha roupa de Natal Eu achei muito fofo, então bora lá Sempre gatinhos, né, a vovó ama gatinhos, não sei como Eu tenho 500 gatos aqui na casa dela Gente, olha o tanto de decoração de Natal E eu tô muito ansiosa pro Natal, porque Natal é um dia super legal, né Tipo, eu gosto mais de comer, né O Natal é o melhor dia pra se comer Comida em primeiro lugar Mas tem a parte dos presentes e tudo mais, que eu também gosto Só que eu não ganho mais brinquedo, né Eu ganho coisas, é, coisas legais, né Vamos lá Ai, aqui tem dentaduras O que que a vovó derrubou a dentadura dela no chão? Como assim? Ai meu Deus, tem que ter cuidado aqui Não, Lua, você se enfiou Ai meu Deus, quase Não, não, eu morri Primeira morte Minha primeira morte Ah não, gente Tá, vamos lá de novo Ai, muito difícil essa fase aqui Ui, corre Corre Ai meu Deus Aqui Ui, tem que ser muito rápido, gente Vamos lá Ai meu Deus, é labirinto Eu não gosto de labirinto Eu vou Ai, aqui Eu já comecei mal Será que é por aqui, gente? Não, nunca é pelo lado esquerdo Eu sempre vejo o lado direito Mas ok Eu tô sentindo Que é por aqui É por aqui Não, aqui é sem saída Então é por aqui É aqui, gente É aqui Nossa, achei muito rápido, gente Vamos lá Venham inscritos Bora Ué, a gente voltou pra onde a gente tava Ah, a vovó sumiu, gente A vovó sumiu Ela saiu do sofá dela Gente, tô com medo Pra onde a vovó foi Hein, hein, hein Ih, ela tá aqui Ah tá, ela tá costurando, gente Ela tá costurando Ela gosta muito de costurar Só não sei não Dessas costuras dela Porque ela tá botando aqui Esses negócios Pra matar a gente E uma tesoura desse tamanho Pra que uma tesoura desse tamanho? Vamos lá Aqui tem essas coisas de fazer De costurar, né Enfim Tá muito estranho Aqui é a casa da vovó Gente, deixa eu escapar Que isso? Tá cheio de sangue E tem serras no chão Por quê, vovó? Com quem que você está envolvida? Credo Que horror A vovó tá matando todo mundo, né? Vamos lá Vamos pular nessas coisas aqui Ó, gatinho Que fofo Ai, gente Amo gatinhos também Eu gosto de gatos E de pandas E de cachorros E de tudo que é animal Vamos lá O que que tem aqui agora? Slime É slime, gente Eu adoro slime Pra quem não sabe Eu amo jogar Roblox e slime Slime é vida Ai, gente Eu amo fazer slime também Isso que parece uma slime, né? Mas ok Vamos lá Ai, meu Deus do céu Estamos no fogão Vovó, por que você cozinhou o moço? Por que você fez uma salsicha do moço? Eita O Lula encostou ali no forno Vamos lá Tá, esse aqui eu acho que não pode encostar, né? É bem isso Eu já ia pular ali Hum, um ovinho bom pra comer ali, ó Um cookie Ai, gente Amo cookie Cookie é muito bom Eu amo cookie Vamos lá E agora? Uma dessa Essa tá boa Deixa eu ver Se dá de fazer aquele negócio Ah, não É toda, gente Agora Será? Eu acho que é essa Ah, não era, gente Não era Calma Tá muito difícil Eu não gosto desses Que tipo, eu tenho que adivinhar Será que é esse? É esse? É esse É esse E agora? Eu acho Que é o do meio É o do meio? Não! Gente Ah, o bom Pelo menos esses aqui É três, né? Se fosse quatro Seria mais difícil Vamos lá Então é esse E qual será que é agora? Lua Ah, Lua Sabe? E pessoal Antes de a gente continuar Eu tenho um recado Pra dar pra vocês Eu vim pedir pra vocês Compartilharem esse vídeo Pra seus amigos E daí vocês mandam assim Dizendo Se você gostar do canal Você se inscreve, tá bom? Mas só se gostar Se não gostar Não precisa se inscrever Mas mandem pra todos seus amigos Porque tá chegando Os 300k da Natasha Panda Se vocês quiserem fazer vídeos Assim é só botar Vem 300k da Natasha Panda Que eu vou tá vendo Tá bom? Para a Lua Tá mostrando aqui qual que é Então vamos Ih, meu Deus do céu Ah Olha Ela ficou gigante, gente Oh, gente Ficou um rato Porque até ali agora Pouco A gente tava do tamanho normal Vamos lá Ai, meu Deus Vamos pular aqui No lugar dela Aqui é o lugar Que eu gosto de costurar Gente, será que a gente Ficou pequeno Ou ela aqui ficou grande? Não, a gente Não, porque tipo A casa é do tamanho normal Da gente Mas naquela hora do forno A gente era pequeno Fica a dúvida A gente sempre foi pequeno A gente encolheu Ih, não sei, gente Comentem A gente vai ser engolidos Pela vovó, gente Olha aqui Olha o tamanho da vovó, gente Olha o tamanho da vovó Comparado a mim Olha a cara que ela tá me olhando Tipo Eu vou te pegar Ai, meu Deus Ai, comida Gente, que isso Que loucura O que que tá acontecendo? Ah Olha os dentes da vovó, gente Tá podre Tá podre O que que é Eita Tá de ver aqui Vamos lá Vamos descer aqui Fomos engolidos Pela vovó Ok Melhor forma De ser engolido Ai, meu Deus É como eu pensou Eu não fui a única, gente Eu não fui a única Esse aqui é o meu antepassado Vamos lá Ai, meu Deus Esse aqui é de adivinhar Eu sempre vou por esse lado Ó, ó Esse lado tem sorte Hum E agora? Acho que é esse, né? Não era esse Ah Eu juro que eu ia naquele ali Mas daí alguma coisa me disse Vai pro lado esquerdo Antes eu falei esquerdo Mas é direito Vai pro lado esquerdo Daí eu disse Não É Ah, me confundi tudo Agora é esse E agora deve ser esse de novo Aê, conseguimos Ai, vamos pular no sangue Ai, não gosto de sangue, gente Eu odeio tirar sangue Eu odeio sangue Eu passo mal Eu faço escândalo Eu com 14 anos Fazendo escândalo Pra ir tomar vacina Tudo bom Mas tem que tomar Pra se proteger, né, gente? Tem que tomar vacina Vamos lá Fazer um checkpoint Ai, meu Deus do céu Aqui, vamos pular nos ossos Nos ossos Meu Deus Agora vamos escalar a coluna Da vovó Que não é tão grande Um parado ao corpo dela Ai, esqueci Eu que sou um rato Eu sou Natasha rato agora Não é Natasha panda Nem Natasha fanta É Natasha rato E passamos pelo local mais ruim Que tem aqui, né? E agora? Ai, eu estou confusa O que é isso? Gente, escapamos Olha só Ainda não, né? Porque tem que fazer o parkourzinho Olha só a vovó aqui Sendo de muleta Olha esse policial Gente do céu Vamos ver Olha as caras do policial Prenderam ela também Do jeito que é doida E aqui ela está com uma cara tipo Ah Eu não O que eu fiz? O que eu fiz? E vamos ver o que tem aqui Tem vários negocinhos O que é isso? Ah, são dos youtubers Vamos ver se eu conheço O Pextable Que é o criador do mapa Esse aqui eu não conheço Ah, esse aqui eu conheço Esse aqui eu Eu acho que eu já vi o canal dele A YM eu conheço Esse aqui não Esse aqui eu acho que eu já vi Eu já vi em algum lugar O que é isso? De um pipete Meu Deus É um negócio popular O que é isso? Um negócio do Mario Eu sou muito curiosa Gente, desculpa Ah, não é nada Eita Eu fui teletransportada Para algum lugar Gente Será que eu voltei Para o início? Ah É o homem do vovô Viemos aqui Para a hora Na casa do vovô Tudo bom? Mas pessoal Um beijo A todos que estavam Jogando comigo No outro server Eu saí sem querer Um beijo para a Isabelle Que entrou aqui Que conseguiu entrar aqui Mas um beijo Para todo mundo Que estava lá comigo E pessoal Vai ter muito mais vídeos De Natal Então Fiquem ligados no canal Compartilhem Como eu falei para vocês É isso Um beijão a todos E fui Até o próximo vídeo Um beijo para a Jujuba Também Que acabou de entrar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo